O que é que o novo filme de Homem-Aranha tem a ver com o mercado de criptomoedas? Salve galera, Rodrigo Calabaqui e este é o canal Monetizando na Net. Neste vídeo aqui vou mostrar para vocês como você pode ganhar ingressos para assistir o novo filme de Homem-Aranha diretamente de Los Angeles com tudo pago. É isso mesmo, então fica até o final deste vídeo para não perder nenhum detalhe. Então vem comigo galera, estou aqui no site da Sócio.com, uma das melhores plataformas de vendas de fã tokens do mundo. Os principais fã tokens de todos os times da Europa, do Brasil estão nesta plataforma. E o que a Sócio.com tem a ver com a Marvel aí, com o filme de Homem-Aranha? Mostro agora para vocês. Então a Sócios.com está patrocinando o novo filme e lançou uma promoção bem bacana aqui para quem possui fã tokens de alguns times participantes desta promoção. Vamos dar uma olhada aqui como é que funciona esta promoção aqui. Este prêmio é o material dos sonhos com o fã token. Você pode ganhar ingressos para a estreia oficial do filme em Los Angeles. Esta é uma viagem com todas as despesas pagas para dois e fazer parte do evento de prestígio é o material dos sonhos. Tudo que você precisa é de um token de fã para participar que você pode obter seguindo estas etapas. Baixe o aplicativo da Sócio.com e cadastre. Selecione o time favorito da lista elegível que eu já mostro para vocês. Reivindique seu token de fã grátis para entrar automaticamente no sorteio. As equipes participantes são estas que estão listadas aqui. E você precisa comprar o fã token de uma destas equipes para você concorrer ao prêmio. Que são a Inter, o Atlético Clube de Milão, Juventus, Calcio de Nese, Bolonha, Atlético de Madrid, Real Sociedade, Valência, Arsenal, Manchester City, Crystal Palace, Leeds, Aston Villa e Everton. E para receber os ingressos promocionais você precisa fazer o seguinte. Marque XP para ganhar várias entradas no sorteio. Participar deste sorteio de bilhetes aleatórios é super simples. Tudo que você precisa fazer é se envolver com seus times favoritos e ganhar XP. XP são pontos de experiência e você os receberá sempre que usar o aplicativo sócio.com para votar em enquetes, prever os resultados da partida do seu time, conferir as partidas do seu time, jogue jogos no aplicativo com o Free Quick Challenger. Então ao você adquirir um fã token de algum desses times vai abrir algumas possibilidades que você pode realizar. Certo? Você pode então votar em enquetes, prever os resultados dos jogos, outras coisas também que tem dentro do aplicativo do sócio.com que você pode estar fazendo e ganhando as entradas para concorrer a estes ingressos para assistir o novo filme de Homem-Aranha. Dica profissional, você ainda ganhará pontos sempre que fizer login no aplicativo. Você pode acompanhar seu progresso tocando no ícone do seu perfil, no canto superior esquerdo da tela principal. Basta tocar em sua foto e clicar novamente para abrir seu perfil e ver quanto XP você ganhou. Além dos ingressos, tem outros prêmios que serão sorteados, que são mercadoria de edição ao limitada, uma bola de jogo da série A e 3.000 SSU. SSU é um token de fidelidade da Sócios.com que você ganha utilizando o aplicativo, fazendo as tarefas. Esse token não pode ser comprado, ele só pode ser ganho utilizando lá as várias tarefas que tem dentro do aplicativo e depois você pode trocar esses tokens por recompensa também no aplicativo. Estou falando do aplicativo, mas a Sócios.com agora também tem um site, tá? Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Tem este site aqui que também você pode acessar, que é igualzinho ao aplicativo. Inclusive, eu acho bem melhor utilizar o site do que o aplicativo, galera. Agora, se você gostou desse vídeo, deixa um like para fortalecer o canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder vídeo novo. Forte abraço e até o próximo vídeo.